Evidentemente nós não esperávamos que o Camilo fosse apresentado na aliança como um candidato para representar a aliança. E sendo um candidato do PT, que tem história no PT, um homem correto, decente, que tem uma vida ligada aos movimentos sociais, ao nosso partido, é o candidato do PT, é o candidato do Lula, é o candidato da Dilma, é o candidato de todo o PT, é o meu candidato. O senhor conversou com ela já depois dessa notícia, da informação de que o Camilo Santana seria o candidato? Nós já conversamos, estamos avaliando e estamos marcando uma conversa da companheira Luiziane com o companheiro Camilo, para que possa conversar e a gente fazer a conversa no sentido de unificar o partido e ter todo o partido na campanha do companheiro Camilo. Sendo um companheiro do PT, da mesma maneira que eu defendi que o PT tenha um candidato a senador, a gente apoiasse o candidato do PT ao Senado, se o PT tem um candidato ao governo, os petistas fazem campanha para o candidato do PT. Houve em algum momento algum diálogo com o senador Eunício Oliveira antes do anúncio do nome do Camilo Santana? Nós vimos conversando dentro do PT, também houve conversa de companheiros nossos com o senador Eunício, eu mesmo nunca estive em nenhuma conversa, mas numa situação que está posta hoje, evidentemente o candidato do PT é o nosso candidato. O senador Eunício chegou a dizer que o presidente Lula, se viesse a um palanque no Ceará, seria o palanque dele. Agora tudo muda? Evidentemente que muda porque agora tem um candidato do Partido dos Trabalhadores, um companheiro legitimado no PT, com a história no PT, e evidentemente que o candidato do Lula é o candidato do PT.